A quinta célula do aterro Botuquara será instalada numa área de 22 mil metros quadrados. Depois da terraplanagem tem início o processo de impermeabilização do solo e drenagem. A previsão é que o local esteja preparado para entrar em operação no mês de novembro. Dentro, em 40 dias, 40, 45 dias, já estaremos operando. A quarta célula nossa está esgotada, era uma necessidade de nós trabalharmos nessa quinta célula que vai ser a destinação correta dos resíduos sólidos. O prefeito Marcelo Rangel visitou as obras da nova célula, acompanhado do secretário municipal de meio ambiente. É um trabalho muito importante da Secretaria de Meio Ambiente de Ponta Grossa. É a construção dessa quinta célula que vai dar ancoragem às outras células aqui do aterro do Botuquara. Trabalho responsável junto com o Ministério Público, com a promotoria, acompanhamento das entidades. E com isso nós estaremos ampliando a capacidade aqui do nosso aterro, mas já preparando para as novas medidas que estaremos adotando com relação à usina, tratamento dos resíduos sólidos. Com a quinta célula, o aterro do Botuquara vai poder ser utilizado por mais dois anos. Prazo máximo que foi definido no termo de ajuste de conduta firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Ponta Grossa. Tudo aqueles compromissos que nós assinamos junto com o prefeito no TAC, está ajustado inclusive a quinta célula, a coleta seletiva e todas essas questões. Além do local adequado para a destinação dos resíduos, o município se comprometeu a implantar um sistema de coleta seletiva na cidade. Nós estamos trabalhando já nessas novas tecnologias, as tecnologias mais modernas de destinação de resíduos sólidos. Estaremos entregando muito breve já a nossa conclusão do estudo que está sendo formalizado pela Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa dar início a esse processo de licitação e de constituição desse novo sistema de usina para a destinação de resíduos sólidos. Obrigado. 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 Obrigado.